Ajudar ao próximo É ajudar a si mesmo É agradar a Deus É só fazer o bem Sem olhar pra quem Ajudar ao próximo É dividir a luta De alguém que nem conheça E assim curar a dor Por acima de tudo o amor Bem, hoje o programa Acima de Tudo o Amor Vai presentear todos que acompanham a trajetória A vida do Hospital do Amor Com um presente Um presente significativo Um presente que veio do céu hoje Pra alegrar as crianças aqui no Hospital Infantil Eu tô aqui simplesmente com o Dr. Ronaldo Lira Que todo mundo sabe a dimensão do amor Que ele tem por essa causa Todo mundo conhece muito bem O tamanho desse coração Que representa O que há de melhor na história De prevenção de câncer De pesquisa Tudo que nós crescemos Principalmente na medicina científica Veio muito do coração Do Dr. Ronaldo Que trouxe o Ministério Público do Trabalho Com sua forma de poder Apoiar projetos A dar uma dimensão Um upgrade que nós crescemos muito E nós fizemos alguns programas Já temos muita história E vamos aqui perguntar pra ele Mais das histórias ainda Que nos agora alegrou com a vinda De uma empresária muito querida E muito conhecida na região de São Paulo Campinas Renata Zanaga Que fez uma forma extraordinária De lembrar como que as crianças Podem ser mais felizes Mesmo dentro do hospital Mesmo na hora do tratamento Então vem um ganho extraordinário E a empresa que a Renata representa É a Daruge Que fez uma doação Que nós vamos receber aqui agora Presencial Mas eu queria começar pelo Dr. Ronaldo Lembrando que O Hospital do Amor Tem muitas Todo mundo pensa que é só Por exemplo, o fato de arrumar um dinheiro Para o hospital Significa alguma ajuda Mas Esses incrementos De dar uma oportunidade Às crianças Terem Um ganho De um Qual criança Que não quer pilotar um carrinho Dentro do hospital E ter a oportunidade E ter a oportunidade De descontrair Tirar aquela tensão Que tem Aquela ansiedade E Então eu queria Que você pudesse Apresentar Como é que nós ganhamos Essa doação Para contar um pouco Do coração Da Renata Que veio Com vocês De Campinas Para cá Para fazer essa entrega É Primeiramente Agradeço as palavras É sempre um prazer Imenso Estar aqui no hospital Eu já perdi as contas De quantas vezes Nós estivemos juntos E fazendo tantos projetos E relembrando O IEP Que é o Instituto de Ensino E Pesquisa do Hospital Que realmente é uma pérola Na minha vida Porque Eu acredito Que foi muito importante Para o hospital E também Para o Ministério Público Na medida que nós fizemos Muitas pesquisas Em conjunto Principalmente Muito importante Para a ciência E saúde E no mundo Que Sim Que nos credencia Como sendo O que mais beneficiou A ciência Em saúde Na última fase De pesquisa No biotérico Nós não tínhamos Dinheiro E nem capacidade Para fazer isso E A sua visão O seu coração Com seus Parceiros Enxergaram Que nós teremos Direito de ter Um centro De excelência Em ciência Hoje o Hospital do Amor É a maior Instituição Da América Latina Em ciência Em pesquisa E grande parte Disso A última fase Para completar Tudo isso Veio desse coração Aqui Então há tantas coisas Boas que nós temos Para falar Mas hoje nós estamos Recebendo Uma 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 Diferença De trazer uma alegria Para essas crianças Que vai contaminar O hospital inteiro Exatamente A Renata é uma grande Amiga de Campinas Empresária do Grupo Darújo Como você falou E ela teve essa iniciativa De fazer essa doação Para o hospital Como você falou Que ela já tem Essa experiência De fazer Sim Essa iniciativa Em vários hospitais Em outros hospitais Mas foi lembrado E foi dada importância Para nós Então Renata Nós estamos assim Muito felizes De saber Que nós não estamos Tão perto de São Paulo No MIT Achei que todo mundo Conhece Que são importâncias Em hospital Mas foi muito importante A sua visita No hospital Não só a sua doação Mas como a sua visita Para entender A missão Que esse projeto tem E não ser só uma coisa Para ele E sim para melhorar A saúde de criança Em câncer No Brasil inteiro Então Que você contasse Um pouco Da história Da empresa Um pouco Da sua história Como é que você Enxerga essa vontade De fazer essas crianças Terem mais sorriso Isso Então Obrigada Eu pela oportunidade De estar aqui hoje E fazer essa doação Porque na verdade A gente já começou isso A gente já tem esse projeto Há alguns anos Então a gente A gente acaba doando Para hospitais Para minimizar mesmo O sofrimento das crianças Na hora da atenção Na atenção De exames Até no centro cirúrgico Então assim Os hospitais Em Campinas Que a gente fez As doações Dentro dos centros cirúrgicos Eles tem para levar As crianças Quando termina a cirurgia Às vezes Já está acordado Ele vai Então É assim É humanizar mesmo Essa questão das crianças E Porque a gente sabe O quanto é isso É sofrido Principalmente Num hospital desse Que a gente Eu já tive essa experiência Essa doença O câncer é muito forte Isso Exato Eu tenho um filho Que teve esse problema Então eu já vivi isso Então a gente sabe Que O quanto é difícil E gozado Que eu nunca tinha visto isso Quando o Dr. João Lauro Me falou É Eu fiquei imaginando Mas como é que vai ser isso Dentro do hospital É E as crianças ficam assim Alucinadas Alucinadas Quando eu era criança Eu me lembro que eu era doido Para guiar um carrinho Eles ficam doidos Com o carrinho Isso E assim E aí quando começou Esse projeto Isso me encantou E aí a gente A gente começou Doando um conhecido Do pedir Eu quero ir para o meu hospital E aí eu quero ir para o meu hospital O outro para o outro E em conversa Com o Dr. Ronaldo Com o Ronaldo Ele me falou Eu falei Vamos doar então Para o Hospital do Amor E encantado assim Com toda a estrutura Eu queria te parabenizar Porque assim Não tem no Brasil Não A doação é muito significativa Mas sua visita aqui Foi muito importante Um lugar emocionante Um empresário que conhece o Brasil inteiro Conhece Você me falando Que seu filho Várias vezes já foi Se tratar nos Estados Unidos É Já estive em hospitais Fora do Brasil Mas assim Eu estou encantada Com a estrutura Com aqui Nada se compara Isso aqui é um projeto Você está vendo Essa ala que nós estamos É uma doação De uma família Maravilhoso Que é a família Cutrale Na pessoa do Zé Luiz E aqui vai enriquecendo Nós estamos mostrando Que a parte de humanização É dez vezes maior Do que as instalações bonitas Os equipamentos bons Isso é muito menos importante Do que realmente A condição da humanização Que o hospital tem Como principal Como valor principal Então Ronaldo Então esses carrinhos aí Como é que foi a história? Eu queria só lembrar Como é que você me contou Eu tenho alguns projetos em Campinas Com o Boldrini Com o Unicamp Eu estava com certeza Que esse projeto Vinha do Ministério Público Com perdão de dívida Aí ele falou Não, não Henrique Isso aqui não mistura não Porque ele só traz O dinheiro que ele consegue Pegar da dívida Das empresas Ele consegue traduzir Em benefício A assistência Do serviço público E aí esse presente Foi diferente Isso aqui está vindo Do coração Não tem nada É o único É o único Porque isso partiu Do coração da Renata Que espontaneamente Quando eu falei O Hospital do Amor Eu acho que aí O Hospital do Amor Agora quer mostrar um pouco Agora nós vamos receber E mostrar os carrinhos Ao vivo e acordes Para vocês Bem, vocês viram aí A beleza dessa doação Não é o significado Só de falar Que é muito bonito Muito moderno E de última geração Mas é o sentido Que nós estamos pondo No valor De dar esse entendimento Que vai valorizar muito A humanização do paciente Nós não esperávamos Que fosse tão bonito E tão importante Eu até pedi Para uma médica Que já faz parte da família Fazer parte da gente Na entrega E sem dúvida nenhuma Eu vou pegar agora Um depoimento Do responsável Pelo hospital infantil E de uma médica Que pode estimular O que eles acham Que isso vai acontecer No tratamento Vem cá, Mário Bem, agora que nós Mostramos o presente Que caiu do céu Para as crianças Tor Mário O que representa Na sua visão Esse entretenimento Que eu nunca pensei Que pudesse ter Mas as crianças Vão adorar E isso vai fazer parte Da humanização Eu acho que eles vão ter Mais um atrativo É um incremento É um incremento Imagine uma criança Entrando lá no ambulatório E indo para o centro cirúrgico Você fala, olha Você vai lá Você vai doar o sanguinho Mas depois você vai Depois vai dar uma voltinha Num jipe Eu acho que ninguém vai questionar Ninguém vai questionar Eu acho que é mais um atrativo E a humanização Cada vez mais presente Na fundação Então acho que como humanização Isso foi ideal Muito obrigado Esse é o valor principal Do hospital Amor É a humanização O presente é importantíssimo Vou pegar o depoimento De uma médica Que também está se especializando Para cuidar dessas crianças Na família Vem cá, Bia Bia, eu queria que você Como você vê O significado desses jipinhos agora Para fazer as crianças Se sentirem muito mais acolhidas Eu acho também que Bom, já passei por vários outros hospitais E como vocês perceberam A humanização e o lúdico desse hospital Eu acho que deixa as crianças Muito mais confortáveis Eu conheço crianças que choram Na hora que eu falo Vamos fazer a químio Que eles não querem ir embora Eu falo, você está chorando Porque você vai fazer a químio? Não, porque eu não quero ir embora Então Mas então você fica assim Não É assim, eu acho que Como assim? Como assim? É Então faz parte Mas ela está dentro do Hospital do Amor, Bia É por isso É, eu acho que É assim, é demais Eles vão ficar encantados Muito obrigada Obrigada Olha, são especialistas E eles têm uma vivência De pôr a mão na massa De ver o que significa tudo isso Por isso eu queria então, Bia Que você desse esse certificado Para a Renata Em agradecimento O que significa para o Hospital do Amor Para a Renata ter lá no seu escritório Obrigada Obrigada Obrigada, Henrique Por essa oportunidade Por essa oportunidade Porque assim A gente que se sente abençoada De poder ajudar aqui É Mas é O primeiro de muitos Porque a gente veio conhecer a estrutura Sem dúvida A sua visita aqui O carrinho foi Sem dúvida Nenhuma Uma forma de você Ter a motivação Para chegar até aqui Mas O valor muito forte Para nós É a humanização do hospital Então Você está dando Se você tivesse dado Uma parede Um prédio aqui Não seria tão Tão importante Como é para nós A humanização Crescer a humanização A gente quer Todo dia pensar Como pode melhorar E de repente É o que a Bia está falando Imagina Vocês querem ficar aqui Mesmo tomando Uma quimioterapia Imagina agora Com esses carrinhos Eu acho Renato Você me trouxe um problema As crianças As crianças vão querer dormir aqui Né Mário Vai ter uma disputa Eu não sei Como é que vai organizar Você tem que trazer Experiência Dos hospitais Você já doou Para ver como é que vai organizar Né Mário Não vai dar bagunça Vai ter disputa de comida Bom Eu queria dividir com vocês A alegria E estar recebendo Uma empresária Que é brasileira Que tem no DNA No coração dela A vontade de ajudar o próximo Mas tem uma preferência Muito grande No foco De cuidar das pessoas Que estão Entertidas ali Passando angústia Da doença E lembrar Que podia fazer Uma doação Tão significativa Para nós Agradecer imensamente Meu irmão Doutor Ronaldo Que não esquece de nós Em nenhum dia Ele só não anda Com jaleco de médico Mas ele é médico mesmo E ele Por todo esse carinho De você Renata Ter vindo aqui Com o doutor Ronaldo Ter vindo nos entregar isso No Hospital do Amor Quer dizer que É muito importante Esse ato Que você fez Muito mais também Por exemplo E pelo foco Que vai dar Na humanização Do Hospital do Amor Fico muito feliz De vir aqui com vocês Uma alegria No começo do ano Tão bonita quanto essa Qual a verdade Por trás do sistema De saúde privado E como isso Reflete na saúde Pública do Brasil Sem medo De citar fatos E nomes Henrique Prata Presidente do Hospital do Amor Lança seu terceiro livro O Parque dos Lobos Um impactante relato De quem vivenciou Mais de três décadas De gestão Na área Oncológica do país Mostrando a verdadeira Realidade dos bastidores Do sistema SUS Acesse ha.com.vc Barra o Parque dos Lobos E adquira seu exemplar Toda renda é destinada Ao Hospital do Amor